Neste momento convido aos irmãos, vamos louvar a Deus cantando a esperança e Jesus. Não há esperança. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação. Onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, só há esperança e certeza. A esperança é Jesus, só há esperança no nome de Deus. Para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação. Onde o mundo pode achar solução. A esperança é Deus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. meu cordial boa noite a você, seja muito bem vindo, bem vinda, aqui a igreja Adventista Central de Americana, você que nos assiste pelo canal do Youtube também é uma alegria, estamos felizes por saber que você está aí do outro lado, acompanhando o nosso canal, acima de tudo estudando a palavra de Deus para melhor servir o Senhor aqui nesta terra, queridos nós vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez, essa é a oportunidade que nós temos para como comunidade nos aproximarmos dos planos e propósitos que Deus tem para nossa vida, eu peço a que você pegue a sua Bíblia, por favor, a minha Bíblia está aqui, pegue a sua Bíblia também, nós vamos orar pedindo a Deus que nos conduza com o seu Santo e Bom Espírito, na compreensão da sua palavra, vamos orar, Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos dá a alegria de estarmos reunidos, nos cultuando o teu nome, ó Senhor, dirija-nos com a tua bênção especial, perdoa naquilo que até aqui o teu povo tem falhado, e agora com o teu Santo Espírito, Senhor, fala aos corações, ilumina-nos para compreendermos a mensagem da tua palavra nesse momento, é o pedido que fazemos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Onde estamos no relógio de Deus? Esse é o tema para o estudo desta noite, ou seja, qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? E eu quero convidar você a abrir a Bíblia hoje, em uma mensagem temática, esse é o tema, e nós vamos estudar vários textos da Bíblia, para tentar entender esse momento que nós estamos vivendo, dentro do relógio de Deus, qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Para isso, eu quero convidar vocês, a abrir a Bíblia em primeiro livro de crônicas, lá no capítulo 12, primeiro livro de crônicas, capítulo 12, nós vamos começar com um texto importantíssimo, para todos nós, primeiro livro de crônicas, primeiro livro de crônicas, capítulo 12 e o verso 30 e 2, primeiro crônicas 12 e 32, diz assim, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sobre suas ordens, para um pouquinho, a tribo de Issacar, tinha uma característica que marcava, aquele povo, das 12 tribos de Israel, qual era a característica marcante da tribo de Issacar, qual era gente? A Bíblia diz que eles eram conhecedores da época, em algumas traduções dizem conhecedores do tempo, eles sabiam que aquele era o momento, pelas profecias, que eles deveriam aceitar a ascensão, do rei Davi ao trono, é interessante irmãos, que o povo que viveria, os últimos dias da história da humanidade, teria a característica da tribo de Issacar, ou seja, o remanescente, o povo de Deus, os últimos dias, vai estudar a Bíblia, as profecias, e vai ter uma compreensão clara, de qual é o momento histórico e profético que nós estamos vivendo, e eu pergunto, você sabe qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Bem, se você sabe, parabéns, mas se você não sabe ainda, eu vou abrir a palavra de Deus com você agora, para tentar deixar claro, que momento é esse? Vamos lá? Então, aonde nós estamos no relógio de Deus? Abra a Bíblia em Apocalipse 14, Apocalipse 14, e vamos a nossa jornada para entender esse momento que estamos vivendo, Apocalipse capítulo 14, Abra a palavra de Deus, estou abrindo a minha Bíblia aqui, e você pode fazer o mesmo aí, aqui na igreja e também aí pelo canal do Youtube, qual é o momento profético e histórico que estamos vivendo? Apocalipse 14, e o verso, o verso 6 e 7, Apocalipse 14, verso 6 e 7, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, para um pouquinho, qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Irmãos, nós estamos vivendo no dia do juízo escatológico de Deus, nós vivemos em pleno momento que o juízo de Deus está se desenrolando, e eu comentei ontem aqui, ok, que o juízo começou, de acordo com a maior profecia de tempo da Bíblia, que é as duas mil e trentas tardes e manhãs de Daniel 8, 14, o juízo começou em 22 de outubro de 1844, desde esta data, nós já estamos no dia escatológico do juízo de Deus, e esse juízo vai se desenrolar em três fases, a primeira investigativa, a segunda comprobatória, e a terceira executiva, então, o primeiro ponto fundamental para nós, aonde estamos no relógio de Deus? Nós estamos no dia do juízo, e aí eu convido você a fazer um exercício espiritual, quando você voltar para casa, estude Levítico capítulo 15 e 16, para você entender como que acontecia o dia do juízo no antigo Israel, e como o povo se preparava para ele, mas o fato é, que nós vivemos no dia do juízo de Deus, estamos em pleno momento, que o juízo já está acontecendo, qual é mais o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Abra a Bíblia de vocês em Oseias capítulo 10, Oseias capítulo 10, Abra a palavra de Deus lá, no profeta Oseias, Oseias capítulo 10, nós leremos o verso 12, qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Estamos vivendo no tempo do juízo, e estamos vivendo também de acordo com Oseias, no verso 12, ele diz assim, do capítulo 10, Então eu disse, semeai para vós outros injustiça, seifai segundo a misericórdia, arai o campo de pôlcio, porque é tempo do quê? De buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre? sobre vós, qual é o tempo que estamos vivendo? Além de ser o tempo do juízo, estamos vivendo no tempo de buscar ao Senhor, mas pastor, depois do pecado, sempre foi tempo de buscar ao Senhor, concordo com você, mas hoje, eis que esse é o momento que se você não buscou a Deus, agora é que você tem que redobrar a sua atenção nessa busca, enquanto nós podemos achá-lo, qual mais é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? Abra a Bíblia em Romanos 13, Romanos 13, verso 11, Abra a palavra de Deus lá, faça esse exercício espiritual agora, Romanos 13, verso 11, qual é o momento profético e histórico que nós estamos vivendo? o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no capítulo 13, verso 11, olha só, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do quê? do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos, qual é o momento que vivemos? estamos no tempo do juízo, estamos no momento de buscar ao Senhor como nunca antes, e estamos no momento, no tempo, de despertar do quê? do sono, lembre-se que o problema não é dormir, dormir é uma necessidade que temos, mas o problema é dormir na hora errada, e principalmente no contexto que Paulo coloca aqui, que é o sono espiritual, não é tempo de sono espiritual, é tempo de estarmos alertas, é tempo de despertar do sono, e qual é a razão que o apóstolo dá para a sua mensagem de advertência? porque hoje está muito mais próximo do Senhor voltar, do que quando no princípio acreditamos, quanto tempo você tem na fé? ah pastor, eu estou há 30 anos aguardando Jesus voltar, eu estou há 20 anos, eu estou há 10 anos, bem, hoje gente, é fato, está mais perto do que quando você acreditou, então pela lógica do apóstolo Paulo, hoje nós deveríamos estar mais, santos, mais fiéis, mais dedicados, mais envolvidos, mais participativos com a obra de Deus, do que no princípio, ou seja, aquele primeiro amor, não deveria ser o primeiro, deveria ser o amor para toda a vida, e constante naquela mesma intensidade, então qual é o momento que nós estamos vivendo? tempo do juízo, tempo de buscar ao Senhor, tempo de despertar, do sono, agora abre a Bíblia por favor em Atos 17, Atos 17, verso 30, qual é o momento profético e histórico, que nós estamos vivendo? Atos 17, e o verso 30, abra sua Bíblia aí, a palavra de Deus vai dizer assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, notifica aos homens, que todos, em toda parte, faça o quê? Veja, Deus não levou em conta o tempo da, mas olha o texto, mas agora, Ele notifica, a todos os homens, que façam alguma coisa, que faça o quê? Se arrependa, gente, nós vivemos no tempo do verdadeiro arrependimento, tempo do juízo, tempo de, me ajuda, buscar ao Senhor, tempo de despertar do, sono, tempo do verdadeiro arrependimento, passou, por que verdadeiro arrependimento? Porque existe um falso, qual é o falso arrependimento? É quando você se arrepende pelas circunstâncias, você vive uma vida desleixada, durante muitos anos, e agora o problema chega, você vai até o médico, o médico olha para você e diz assim, olha, cidadão, você tem pouco tempo de vida, porque você está com a doença seríssima, agora, se você mudar os seus hábitos, você vai viver um pouquinho mais, aí o que a pessoa faz? muda radicalmente a vida, e você pensa assim, poxa, um milagre aconteceu com esse homem, né? Mas não, ele não está mudando a vida dele, porque ele entendeu, que aqueles hábitos que ele tinha, além de destruir o corpo, era um pecado contra Deus, ele está mudando o seu estilo de vida agora, porque o médico diz para ele, que se ele não mudar, ele vai morrer mais, mais cedo, então esse é o arrependimento por circunstâncias, Deus pode trabalhar em uma situação dessa? Pode, mas não é o ideal, gente, Deus quer que o nosso arrependimento seja o verdadeiro, e qual é o verdadeiro arrependimento? É a tristeza, pelo pecado, antes de nós cometermos qualquer pecado, Deus toca a nossa mente e nos diz, isso é pecado filho, e você racionalmente vai poder escolher, praticar ou não, ir por aquela linha de pensamento pecaminosa, ou mudar os seus pensamentos, então o verdadeiro arrependimento é quando você entende o toque de Deus, diz filho, não é por aqui filho, não filho, por aqui não, o caminho é esse, andai por ele, e você entende a voz de Deus, você diz, poxa senhor, me perdoa, eu vou por aqui mesmo, não é por lá não, ou quem sabe você já está cometendo o pecado, e Deus está ali, não filho, sai daí, não é por aí, e você reconhece, cai em si de senhor, me perdoa, além de estar, maltratando o meu corpo, a minha vida, destruindo a mim mesmo, eu estou causando tristeza ao seu coração, esse é o verdadeiro arrependimento, esse é o verdadeiro, e é tempo de nós nos arrependermos, genuinamente, pastor, qual mais é o momento que nós estamos vivendo? Abra a Bíblia de vocês em Mateus 25, Mateus capítulo 25, estou abrindo a minha Bíblia aqui, abra a palavra de Deus lá, Mateus 25, nós leremos o verso 7, você conhece o que está sendo descrito aqui, na narrativa de Mateus 25, nós temos a parábola das dez virgens, nós vamos ler o verso 7, que diz assim, então, se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas, qual é a ênfase, da parábola das dez virgens? você conhece, dez virgens ali, elas estão aguardando a chegada do cortejo do noivo, conforme toda a tradição de casamento daquela época, e então elas dormem, todas elas dormem, e a meia noite, ouve-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro, e elas acordam desesperadas, não podemos perder o cortejo do noivo, esperamos tanto pelo noivo, pela festa de casamento, não podemos perder, e elas se levantam assim, rápido, só que tem uma coisa, é a noite, que horas da noite? meia noite, e para andar meia noite, tem que ter o quê? tem que ter o quê? tem que ter lâmpada, a gente acesa, tem que ter algo para clarear o caminho, está escuro, e elas então pegam a sua lamparina, estão prontas para sair correndo, de repente cinco delas percebem, poxa, nós temos aqui a lamparina, mas o nosso azeite já está, não temos para acompanhar o cortejo, precisamos de mais azeite, e elas então olham para cinco que tem, e dizem, vocês que tem azeite a mais, empresta para a gente, e as outras dizem, não, nós não podemos emprestar para vocês, porque se nós emprestarmos para vocês, esse azeite, vai faltar para nós, e aí nem vocês, e nem a gente, queridos, o azeite nessa parábola, é símbolo de quem? do Espírito Santo, se você quer ter luz, para caminhar a meia noite, da história e da humanidade, você precisa, estar preparado, preparada, com porção dobrada, do Espírito na sua, vida, e quando eu falo porção dobrada, gente, eu não estou dizendo aqui, que o Espírito Santo, é dado em porções, tá, só estou dizendo, que nós precisamos ser, renovados por Ele, e ter certeza, da presença dEle, na nossa vida, todos os, dias, o fato é, que a ênfase, dessa parábola aqui, é a preparação, não adianta nada, nós estamos aguardando, o cortejo do noivo, e o noivo chegar, e nós não temos, condições espirituais, para ir com ele, entendeu? Então, qual é o tempo, que nós estamos vivendo? Além de ser, o tempo do juízo, tempo de buscar ao Senhor, tempo de despertar do sono, tempo de arrependimento, nós vemos no tempo de, preparação, e preparação, é algo amplo, porque envolve muitas, muitas coisas, relacionadas, a sua vida, e esse é o tempo gente, não dá para dizer assim, ah, quando Jesus voltar, então eu mudo, o meu estilo de vida, eu mudo, os meus hábitos, e o Senhor me leva, não dá, por quê? Porque primeiro, aquilo que nós chamamos, de porta da graça, vai se fechar, em um momento, que nós não sabemos, quando, antes de Jesus voltar, a decisão, já estará, tomada, a favor, ou contra ele, para a salvação, ou para, a perdição, quando Jesus voltar, o destino, da humanidade, já está selado, por quê? Porque antes dele voltar, ele vai parar, de interceder, no santuário celestial, e é nesse momento, que a porta da graça, fecha, quem está salvo, está salvo, quem está perdido, Apocalipse 22,11, então, eis que, esse é o tempo, sobremodo, oportuno, de preparação, pastor, qual mais, é o tempo, profético, e histórico, que nós estamos vivendo, Zacarias, abre a Bíblia, lá no profeta Zacarias, capítulo 10, profeta Zacarias, no capítulo 10, eu estou abrindo, a minha Bíblia aqui, vamos ao mesmo, exercício espiritual, abra a palavra de Deus, no capítulo 10, de Zacarias, fica no finalzinho, do antigo testamento, aí no verso, primeiro, qual mais, é o tempo, que estou vivendo, Zacarias diz, pedi, ao Senhor, chuva, no tempo, das chuvas, serodias, ao Senhor, que faz, as nuvens, de chuva, dá, aos homens, aguaceiro, e a cada um, erva, no campo, qual é o tempo, que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo, no tempo, de pedir, chuva, e lá na Palestina, na época, de Jesus, havia, dois momentos, especiais, de chuva, tinha, a primeira chuva, que era uma chuva, mais fraca, chamada, chuva, temporão, depois, que o grão, era semeado, essa chuva, vinha, para, molhar, a terra, e, a semente, para, então, ele, brotar, e, começar, a crescer, mas, também, havia, uma outra, chuva, e, essa, outra, chuva, era, conhecida, como, a chuva, serodia, e, essa, chuva, caía, não, mais, agora, no início, mais, já, no processo, de amadurecimento, do fruto, para, então, virar, colheita, então, essa, metáfora, das chuvas, são, apresentadas, aqui, na Bíblia, como, o derramamento, do Espírito Santo, lembra, em Atos, capítulo 2, houve, um derramamento, do Espírito Santo, ali, a, maior, parte, dos teólogos, entendem, ali, aconteceu, o derramamento, da chuva, temporã, e, grandes, coisas, aconteceram, mas, chegará, o momento, agora, no fim, um pouco, antes, da volta, de Jesus, que, será, derramada, a chuva, serodia, ou seja, o Espírito Santo, vai, dotar, vai, capacitar, pessoas, de modo, muito, especial, para, que, esse, grupo, dê, a, última, mensagem, de advertência, ao mundo, que, nós, chamamos, de, alto, clamor, então, veja, Zacarias, aqui, está, dizendo, qual, é o tempo, que, nós, vemos, de, pedir, chuva, mas, não, é, tempo, de, pedir, chuva, temporã, é, tempo, de, pedir, chuva, o quê? É, claro, que, só, vai, receber, a, chuva, seródia, quem, recebeu, chuva, temporã, nós, precisamos, que, o Espírito Santo, conduza, nossa vida, do, batismo, diário, mas, o, tempo, é, de, clamar, Deus, que, derrame, sobre, nós, chuva, seródia, esse, é, o, pastor, qual, é, o, que, nós, estamos vendo, vamos, recapitular, nós, vamos, no, tempo, do, juízo, cara, o, estamos, no, tempo, de, despertar, do, sono, tempo, de, arrependimento, tempo, de, preparação, tempo, de, pedir, chuva, seródia, qual, mais, é, o, momento, profético, histórico, que, nós, estamos, vivendo, abra, a, bíblia, de, vocês, por, gentileza, no, salmo, 119, 119, é, a maior porção, em um, em um capítulo, da bíblia, o salmo 119, nós, vamos, aos, versos, 126, salmo 119, verso, 126, qual, é o tempo, profético, histórico, que, nós, estamos, vivendo, verso, 126, diz assim, já, é, tempo, senhor, do que, bora, lê aí, na tua bíblia, já, é, tempo, senhor, do que, já, é, tempo, senhor, para, intervires, pois, a tua lei, está sendo, violada, salmo, 119, verso, 126, para um pouquinho, olha para mim aqui, você acha que esse texto aqui, esse clamor do salmista, ele se encaixa com o clamor de muitas pessoas sinceras hoje, sim ou não? Sim ou não? há muitos anos atrás, o salmista estava clamando, senhor, não dá mais senhor, é tempo, do senhor, intervir, é tempo, da tua intervenção, eu pergunto, será que hoje, esse clamor, não deveria ser, muito mais, forte, e real, da nossa parte? porque hoje, nós vivemos, um tempo, muito mais difícil, do que o tempo, que o salmista viveu, é claro, que cada época, tem as suas peculiaridades, mas nós vemos, nos últimos dias, da história, da humanidade, gente, hoje, mais do que nunca, essa oração, esse pedido, do salmista, tem que ser o nosso senhor, já, é tempo do senhor, intervir, e eu pergunto, Deus, está, intervindo, sim ou não? sim ou não? sim, tem um livro, que eu recomendo, que você leia, o livro se chama, eventos finais, é uma compilação, de outros livros, escritos, por Ellen G. White, eu, peço que você, leia esse livro, com esse pensamento, será que Deus, está intervindo, ou será que Deus, está de braço cruzado, enquanto o povo, está sofrendo, aqui nessa terra, enquanto o pecado, está proliferando, não, Deus, já, está, intervindo, Deus, sempre, está fazendo, intervenções, na terra, e essas, pequenas, intervenções, de Deus, elas, são, cumulativas, e elas, vão, redundar, em uma, grande, intervenção, que será, o quê? Qual será, a volta, de Jesus, essa, será, a maior, de todas, as intervenções, de Deus, na humanidade, para salvar, o homem, gente, é, tempo, de Deus, intervir, qual, mais, é, o tempo, que nós, estamos, vivendo, 1 João 2, verso 18, 1 João 2, verso 18, abre a Bíblia, toma nota, desses textos, porque, todos eles, estão falando, sobre o tempo, que nós, estamos, vivendo, 1 João 2, verso 18, abre a Bíblia, lá, qual, mais, é, o tempo, que nós, estamos, vivendo, 1 João 2, verso 18, diz assim, filhinhos, já, é o que? A última, hora, e como, vistes, que vem, o anticristo, também, agora, muitos, anticristos, tem surgido, pelo que, conhecemos, que é o que? A última, hora, esse texto, ele, mexe, profundamente, com o meu coração, primeiro, pela maneira, carinhosa, e profunda, que Deus, fala comigo, através dele, porque Deus, começa assim, ó, filhinho, o que, que, essa, expressão, remete, que, eu sou pequenininho, mas, eu tenho, um, pai, eu não estou, abandonado, e, esse, pai, agora, ele, está me chamando, filhinho, vem aqui, vamos conversar, muitos, aqui, são, pais, alguns, ainda, não tiveram, esse, privilégio, e, você, entende, bem, essa, expressão, filhinho, esse, é o momento, que, o teu filho, talvez, está indo, para um caminho, que, você, não, concorda, e, você, diz, filhinho, vem aqui, filhinho, deixa eu te dizer, uma coisa importante, filho, eu te amo, tanto, filho, talvez, eu diria assim, hoje, né, filho, eu te amo, tanto, filho, vem aqui, com o papai, que, o papai, quer falar, algo importante, para você, sabe, o que, o papai, quer dizer, para você, Deus, falando contigo, dizendo assim, filhinho, deixa eu dizer, para você, preste atenção, já é a última, hora, a ficha, não caiu ainda, filhinho, filho, por favor, é a última, hora, como eu disse, que, muitos, viriam, sendo, falsos, cristos, enganando as pessoas, e, muitos, vieram, estão, por aí, filhinho, eu vou repetir, porque, é importante, é a última, hora, entendeu, caiu a ficha, quem está te falando, é seu pai, que te ama, e quer, te salvar, não teremos, mais, muito tempo, qual, é o tempo, profético, histórico, que nós, estamos vivendo, abra a bíblia, de vocês, agora, de 1 João, você, vai comigo, para, 2 Coríntios, no capítulo, 6, qual, é o tempo, profético, histórico, que nós, estamos vivendo, 2 Coríntios, no capítulo, 6, e no verso, 2, 6, verso, 2, qual, é o tempo, profético, histórico, que nós, estamos vivendo, diz assim, a palavra, porque, ele diz, eu, te ouvi, no tempo, da oportunidade, e, te socorri, no dia, da, salvação, eis, que agora, é o tempo, sobre modo, oportuno, eis, que agora, é o dia, da, nossa, que texto, tremendo, qual, é o tempo, que nós, estamos vivendo, irmãos, nós, estamos vivendo, no dia, da, salvação, nós, estamos vivendo, no tempo, sobre modo, oportuno, de Deus, que Deus, chama, de agora, hoje, nesse momento, eis, que é o dia, da, salvação, então, vamos recapitular, qual, é o tempo, profético, histórico, que nós, estamos vivendo, estamos vivendo, no dia, do, juízo, estamos vivendo, no tempo, de buscar, ao Senhor, estamos vivendo, no momento, de despertar, do, sono, estamos vivendo, no tempo, de arrependimento, no tempo, de preparação, no tempo, de pedir chuva, serodia, no tempo, de Deus, intervir, estamos vivendo, na última hora, estamos vivendo, no dia, da, salvação, agora, é interessante, irmãos, que, esse clamor, por tempo, ele, aparece, em muitos lugares, na Bíblia, você quer ver? Volta comigo, em Daniel, você está em 2 Coríntios, vai em Daniel, presta atenção, nesse clamor, por tempo, 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 Daniel, lá, no capítulo 12, do livro, de Daniel, último capítulo, nós, leremos, a partir, do verso 7, Daniel 12, a partir, do verso 7, podemos, ler, até, até o final, do 7 mesmo, vamos ficar nele, é um verso, bem grande, diz assim, ouvi, o homem, vestido de linho, que estava, sobre as águas, do rio, quando levantou, a mão direita, e a esquerda, ao céu, e jurou, por aquele, que vive, eternamente, que isto, seria, depois de, um tempo, dois tempos, e, e, metade, de, um tempo, e, quando, se, acabar, a destruição, do poder, do povo santo, estas, coisas, todas, se, cumprirão, para um pouquinho, então, Daniel, aqui, gente, ele, está, preocupado, com o tempo, porque, ele recebeu, revelações, poderosas, fortíssimas, o que, Deus, revelou, para Daniel, é, algo, que, transcendeu, ia passar, dos dias dele, e, é, tanto, que, chegou, os nossos dias, e, até, o final, o livro de Daniel, é, incrível, e, Daniel, irmãos, ele, tem um clamor, por tempo, quanto tempo, senhor, quanto tempo, senhor, e, Deus, diz para Daniel, Daniel, um tempo, dois tempos, e, metade, de um tempo, o apocalipse, vai apresentar, o mesmo período, de tempo, como, três anos, meio, quarenta, e, dois meses, mil, duzentos, sessenta, dias, que, em profecia, mil, duzentos, sessenta, anos, quanto tempo, senhor, um tempo, dois tempos, e, metade, de um tempo, agora, vai em apocalipse, comigo, apocalipse, no capítulo, seis, quanto tempo, senhor, o clamor, por tempo, quanto tempo, mais, senhor, apocalipse, no capítulo, seis, abra, a bíblia, apocalipse, no capítulo, seis, nós, leiremos, o verso, onze, quanto tempo, mais, senhor, diz, assim, a palavra, então, a cada um, deles, foi dada, uma vestidura, branca, e lhe disseram, que repousassem, ainda, por quanto tempo, por quanto tempo, pouco tempo, até que também, se completasse, o número, dos seus conservos, e os seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente, eles, foram, então, perceba, Daniel, quanto tempo, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, agora, no apocalipse, para João, quanto tempo, quanto tempo, um pouquinho, mais, ok, lembre-se, que aqui, é um clamor, simbólico, é no quinto selo, há um clamor, simbólico, ali, dos mártires, dizendo, até quando, senhor, o senhor, o senhor, não vai vingar, o nosso sangue, até quando, esse pessoal, vai ficar impune, clamor, por justiça, semelhante, ao clamor, simbólico, do sangue, de Caim, lembra, aliás, do sangue, de Abel, perdão, Caim, matou Abel, e Deus, foi até Caim, disse, Caim, cadê teu irmão? E, Caim, disse, porventura, eu sou guardador, do meu irmão? Sim, você é sim, cadê o teu irmão? o sangue, do teu irmão, clama, da terra, não é que o sangue, é uma alma, não, penada, que está, não, é um clamor, simbólico, por, justiça, porque o sangue, de inocentes, foram, foi derramado, então, aqui, é esse clamor, quanto tempo, mais, quanto tempo, um pouquinho, mais, para Daniel, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, agora aqui, um pouquinho mais, agora, vai para o capítulo 10, de Apocalipse, capítulo 10, de Apocalipse, o verso 6, agora, quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Apocalipse 10, verso 6, e jurou, por aquele que vive, pelo século dos séculos, o mesmo que criou, o céu, a terra, o mar, e tudo, quanto neles, existe, já, não, haverá, demora, para um pouquinho, esse texto, aqui, ele poderia ser traduzido, como, já, não há, tempo, então, perceba, quanto tempo, Senhor, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, quanto tempo, Senhor, só, um pouquinho mais, quanto tempo, Senhor, já, não há, tempo, acabou o tempo, peraí, pastor, como é que é? É isso mesmo que você ouviu, já, não tem mais, tempo, ou seja, não existe, nenhuma, profecia, de tempo, para se cumprir, para que Jesus volte, nenhuma, todas as profecias, de tempo, já se cumpriram, e a pergunta é, porquê, então, pastor, Jesus, não, voltou, abra a Bíblia, de vocês, em 2 Pedro, no capítulo 3, só voltar um pouquinho aí, 2 Pedro, no capítulo 3, nós leremos aí, o verso 8 e 9, pastor, se não há tempo mais, porquê que Jesus não voltou? Bem, o capítulo 3, aqui de 2 Pedro, queridos, existe um questionamento, sobre a volta de Jesus, o questionamento é o seguinte, poxa, os meus avós acreditaram, morreram, Jesus não voltou, os meus pais, acreditaram, morreram, e Jesus não, voltou, ah, eu vou acreditar nesse negócio, mas não, Jesus não vai voltar não, então, pessoas se levantaram agora, questionando a promessa, de que o Senhor vai, voltar, com base na experiência familiar, poxa, minha família já se foi, todas elas, todos eles esperaram, e Jesus não voltou, o capítulo, Jesus não vai voltar, e aí começaram a falar, que Jesus não ia voltar, e o apóstolo Pedro, agora, vai dar a explicação dele, porquê que Jesus não voltou ainda, porquê? Verso 8, olha lá, há, há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia, é como, mil anos, e mil anos, como, um dia, vocês estão questionando aí, se Jesus vai voltar ou não, já não há tempo mais, de acordo com as profecias bíblicas, porquê que Jesus não voltou ainda? Porque você precisa, entender a perspectiva divina, você precisa compreender, que, o tempo, para nós, não é igual, o tempo, para Deus, pastor, mas eu achava, que Deus, não, não interagia, não, não tinha um tempo, para Ele, porque quem sabe, você aprendeu desde pequeno, que Deus é, atemporal, fora do tempo, gente, Deus não depende do tempo, mas a pesquisa bíblica, já comprovou, que Deus age, dentro de uma, temporalidade divina, que a palavra, chama de, eterni, eternidade, e Ele sai, da temporalidade dEle, e entra, na nossa, temporalidade, agora a diferença, é que você e eu, dependemos do tempo, envelhecemos e, morremos, Deus não, então Pedro, vai explicar, porquê que o Senhor, não voltou ainda? Porque, o tempo de Deus, é um, o nosso é, outro, para Deus, um dia, é como mil anos, e mil anos, é como um dia, para nós mil anos, é muito, mas para Deus, é pouquíssimo, então você tem que considerar, que a perspectiva, de tempo para Deus, é uma, para nós é outra, porquê mais, que o Senhor, não voltou? Verso 9, agora, Pedro diz assim, não, retarda, o Senhor, a sua, promessa, pereça, como alguns, a julgam, demorada, pelo contrário, ele é, longânimo, para convosco, não querendo, que nenhum, pereça, senão, que todos, cheguem, ao, arrependimento, tá bom gente, vocês querem, mais, respostas, porquê que Jesus, não voltou ainda? tá certo, porque ele é, longânimo, para convosco, ele não quer, que ninguém, pereça, morra, eternamente, ele não voltou ainda, porque ele está dando, oportunidade, para que você, passe, por um processo, chamado, conversão, entendeu? ele não voltou ainda, porque ele te ama, muito, e ele, quer, te, salvar, e quem sabe, se ele voltar agora, talvez, você ficaria, fora do céu, sabe aquela pergunta, se Jesus voltasse agora, você está salvo, ou perdido? não responda, para ninguém, a não ser, para você mesmo, agora aí, você está salvo, ou perdido? entende? Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele é longânimo, para convosco, não querendo que ninguém, se perca, senão que todos, chegam a arrependimento, pastor, mas por que mais, que Jesus não voltou ainda? Porque quando Jesus voltar, nem todo mundo, vai se arrepender, é ou não é? É, muitos vão morrer, porque não se arrependeram, então por que mais, Jesus não voltou ainda? Porque Jesus virá, na hora, que o pai fala assim, filho, vai, chegou, a hora, entendeu? Além de tudo isto, ainda existe, no calendário de Deus, existe, na economia de Deus, um dia, existe uma, hora, e a Bíblia diz, que o filho, não sabia, quando estava aqui, e nem os anjos do céu, unicamente, o pai, no plano da salvação, isso é a atribuição do pai, o pai vai chegar, e vai dizer, filho, essa, é, a hora, vai, chegou, a hora, mas, o que que a Bíblia diz? Que nós estamos, muito próximos, deste, momento, então, ficou claro para você, o tempo profético, e histórico, que nós estamos vivendo, agora, a pergunta que eu faço é, o que você vai fazer, nesse tempo? O que você vai fazer, nesta hora, em que estamos, às portas, da falta de Jesus, como diz, um antigo pregador, da nossa igreja, né? Ouvimos, os passos, de um Deus, que se aproxima, nós ouvimos, os passos, o que você vai fazer? Eis, que esta é a hora, é a hora, de se entregar, plenamente a Jesus, eis, que esta é a hora, de clamar, pelo perdão, dos pecados, eis, que esta, é a hora, de dizer, Senhor, salva-me, porque, me sinto perdido, e eu quero perguntar, não quer você dizer, para Deus, que chegou a hora, e se entregar, definitivamente, a Jesus? Não quer você, tomar essa decisão? pastor, que pergunta, é claro, que nós queremos, então, nós vamos cantar agora, pode vir aqui, quem vai cantar, nós vamos cantar agora, chegou, a hora, enquanto nós estivermos, cantando, você, poderá, tomar a sua decisão, de se entregar, plenamente, a Jesus, e se essa, for sua decisão, enquanto, nós estivermos, cantando aqui, eu vou pedir, que você, fique em pé, aí, aqui na igreja, e você, que nos assiste, pelo canal do YouTube, se é desejo, de você, se entregar, plenamente, a Jesus, eu vou pedir, que você, talvez, você não possa, ficar em pé, não sei, de onde você está, assistindo, quem sabe, de uma cama, de hospital, mas, você pode, aí, tomar a sua decisão, quem sabe, você pode escrever, você pode, colocar aí, nos comentários, desse vídeo, você coloca assim, eu, aceito, pastor, Jesus, como meu, salvador, eu, quero colocar, a minha vida, nas mãos, de Jesus, porque eu, entendo, que chegou, a hora, coloca aí, e nós, vamos estar, orando, por sua, decisão, já ouvimos tantas vezes sobre a vontade de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas, os dias vão passado, meses, anos, vem e vão, e Jesus não aparece, temos esperado, então, os sinais, não se cumprindo, com uma incrível precisão, nossa fé está segura, na divina inspiração, já está chegando o dia, quando Deus se erguerá, do seu trono de justiça, e a Jesus, então, dirá, Vino vai, chegou a hora, Vino vai, sem mais demora, vai buscar, os meus amados, e traz de volta aqueles, por quem você morreu, Vino vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais, já preparei a casa, já preparei a mesa, Filho me traz de volta, quem criei, quem pedi na cruz, Deus, Deus amantei, se você já foi tentado, a desfer ou desistir, Isso é obra do engano Pra fazer você cair Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá No seu corpo de justiça E a Jesus então dirá Filho, vai, chegou a hora Filho, vai, sem mais demora Vai buscar os teus amados E traz de volta aqueles por quem você morreu Filho, vai, agora basta Está provado O mal não presta Chega de esperar A saudade dói demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Filho, me traz de volta E criei E pedi E pedi Amém Amém Está você disposto A colocar a sua vida Nas mãos de Jesus Quem sabe eu estou falando Para alguém aqui Que tem sentido o toque do Espírito Santo Mas está Relutando contra Deus E Deus está insistindo com você Sabe por quê? Porque Ele quer te salvar O Senhor não retarda a sua promessa Ele é longânimo Ele é longânimo para convosco Não querendo que você se perca Senão que você alcance a vida A vida eterna Você não quer se entregar plenamente? Ah pastor É claro que eu quero Eu tomei minha decisão Eu fiquei em pé Eu escrevi aí No canal do Youtube Que eu aceito Parabéns Louvado Seja O nome de Deus Na sua vida Mas eu quero ir Um pouquinho além Eu estou falando Não apenas para o canal do Youtube Eu estou falando Para uma igreja Que está reunida Aqui agora De modo presencial Físico E muitas pessoas Estão me escutando aqui E eu quero perguntar Tem alguém entre nós Que publicamente Com uma decisão Ao lado de Jesus E dizer Senhor Eu já me levantei Eu já aceitei Mas eu quero publicamente dizer Que esta é a hora Da minha entrega Eu aceito a Jesus Como Senhor e Salvador Da minha vida Tem alguém que gostaria De fazer essa entrega pública E receber uma oração especial Aqui na frente Esse é o momento Da sua decisão É só você Dar um passo de fé E vir até aqui Orar comigo Você pode vir Eu vou descer um pouquinho Para receber você Tem alguém Que gostaria Temos Um juvenil Parabéns É o Vitor Não é? Eu já até sei teu nome Está vendo aí? Parabéns Está bom? Parabéns Fica um pouquinho aqui Miguel Fica do lado dele aqui Deixa eu perguntar Tem mais alguém Que gostaria de dizer Senhor Eu coloco a minha vida Plenamente em tuas mãos E de maneira pública Eu quero fazer isso Porque eu sei que chegou A hora Muito em breve Jesus Voltará Temos mais alguém? Amém Seja bem-vindo amigo Seja bem-vindo Mais alguém Quer dar esse passo de fé E de maneira pública Dizer Senhor Eu confirmo A minha entrega Ao Senhor A minha decisão Parabéns Sejam bem-vindos Parabéns Temos mais alguém? Seja bem-vinda Minha irmã Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Muito bem Nós vamos orar Mas Deus está tocando Os corações Tem mais alguém Que quer dar um passo de fé Deus está te dando oportunidade E eu aprendi Desde muito pequeno Com os meus pais Que nós não podemos Perder As oportunidades Tem mais alguém Que gostaria de dar Um passo de fé Ok Deus conhece você E Ele está trabalhando E vai continuar E eu vou orar Para que muito em breve Você tenha coragem De tomar também Esta Decisão Fecha os olhos Pai querido Obrigado por Reacender em nosso coração A esperança O desejo De ver Jesus Voltar em nossos dias Em nossa geração Amém Louvado seja o teu nome Por conhecer O tempo profético E histórico Que nós estamos vivendo Ó Pai Aceita-nos agora Perdoa os nossos pecados E nos dá a benção De estarmos com a nossa salvação Garantida Segura Na pessoa Maravilhosa De Jesus Eu entrego Cada pessoa Que se levantou Cada um Que escreveu Aí no canal Do Youtube No chat Nos comentários Cada um Que tomou A sua decisão De se entregar Plenamente A Jesus Nós fomos além Do nosso apelo E fizemos Um chamado Para aqueles Que quisessem Dar um passo De fé E alguns vieram À frente Ó Senhor O Senhor Os conhece Também Abraça Cada um deles Pai Aceita De modo especial Essa decisão Essa Vinda Para se entregar Mais E mais A pessoa De Jesus E dá Senhor A eles E a todos Nós A certeza De que quando o Senhor Aparecer Nas nuvens Do céu Nós estaremos Entre aqueles Que serão Transformados Em um abrir E fechar De olhos E seremos Levados Para o encontro Do Senhor Nos ares E assim Para estar Para sempre Com Jesus Aceita-nos Perdoa-nos E salva-nos É o pedido Que fazemos Nessa oração Agradecidos Até aqui Em nome de Jesus Amém Amém Senhor Amém Deus abençoe Meu amigo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Vitor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe